Reguengos de Monsarás começou esta tarde a receber as máquinas que vão disputar a 35ª edição da Baja TT Charix-Gin, competição organizada pela secção de motorismo da Sociedade Artística Reguengense. Internacional, tanto para os automóveis como para as motos, este evento é pontuável para a FIM Baja European Championship e para a FIA European Cup for Cross Country Bajas, para além dos respectivos campeonatos nacionais de Portugal de todo o terreno. Com uma impressionante lista de inscritos que ultrapassa os 240 pilotos, esta jornada de todo o terreno promete ser muito disputada e muito interessante de acompanhar, passando por pistas dos concelhos de Reguengos de Monsarás, Mourão e Redondo. Carlos, estamos prestes a arrancar com mais uma edição, 35ª. O que é que se espera desta prova? Bom, para nós arrancou há algum tempo, esperamos muita competitividade, temos um grande lote de pilotos nas várias categorias, nas várias competições, a vitória vai ser exatamente discutida ao segundo nos diversos campeonatos e o que esperamos é que possamos ter aqui uma grande corrida com muito público, com muito bom andamento e com uma verdade desportiva, que é aquilo que mais surpresamos quando organizamos as nossas provas. Este ano, ambas as competições, auto e moto, são internacionais, o que é uma responsabilidade acrescida. Sim, já tínhamos essa responsabilidade com a FIM Europa, desde há dois anos a esta parte, e este ano integramos pela primeira vez o calendário do Campeonato da Europa de Bajas FIA, o que aumentou naturalmente a nossa responsabilidade, aumentou bastante a lista de inscritos, dobrámos o número de concorrentes face aos anos anteriores, e isso para nós é um aumento de responsabilidade, é um aumento de qualidade da corrida e não queremos defraudar nem a FIA, nem a FPA que apostaram em nós, nem os pilotos, quase uma centena de pilotos que marcou presença nesta corrida. Portanto, estamos a trabalhar ainda mais afincadamente para que tudo possa correr pelo melhor e para que no domingo possamos chegar ao final com um sorriso nos lábios e satisfeitos para o trabalho desenvolvido. Que sugestões e recomendações possam ser dadas ao público que quer vir assistir à prova? Olha, a principal recomendação é que as pessoas vão cedo para o campo, a prova das motos vai começar às sete e meia da manhã, quer no sábado, quer no domingo. Portanto, as pessoas que vão para o troço devem ir antes dessa hora, porque a partir daí será difícil chegar junto dos troços, porque naturalmente a segurança da prova está acima de tudo e será muito difícil autorizar quem quer que seja a chegar junto dos troços, porque os acessos vão estar alguns cortados e outros bastante condicionados. A partida dos autos será às onze e meia no sábado e às dez e meia no domingo, ou seja, as duas carridas ficam praticamente encaixadas uma na outra, não haverá muito tempo morto entre uma corrida e outra e aqui o que pedimos naturalmente é que as pessoas vão cedo para poder instalar-se e para poder passar um fim de semana em família. O conselho principal naturalmente é a segurança, não arrisquem, às vezes por uma boa fotografia arrisca-se muito, não se coloquem em zonas de trajetória, não se coloquem em zonas proibidas, em zonas marcadas onde não é autorizada a presença de público, respeitem por favor as indicações da organização e da Guarda Nacional Republicana dos aumentos que estão a garantir a segurança desta prova e correndo tudo bem naturalmente em meio caminho andado para que no domingo possamos estar muito contentes e satisfeitos. Antes de avançarmos para apresentar a prova deste ano, vamos fazer uma breve retrospectiva da edição de 2022. A dupla João Ferreira e David Monteiro, aos comandos de um mini Johnny Cooper Works Rally, foi a grande vencedora da competição auto, com o então líder do campeonato a terminar a corrida à frente do então campeão nacional, Tiago Reis, em Toyota Hilux. João Ramos, também em Toyota Hilux, foi o terceiro classificado, completando os lugares de pódio. João Dias, em Caname, venceu a categoria T3, terminando no quarto lugar absoluto, à frente de Francisco Barreto, em Forranger. Na competição moto, triunfou Martim Ventura, que na prova alentejana conquistou o seu primeiro triunfo absoluto em provas do campeonato nacional de todo o terreno. O segundo lugar permitiu a António Maio, em Yama, conquistar, pela sétima vez, o título de campeão nacional absoluto. O piloto da Yama, terminou a corrida à frente de Miguel Castro, em KTM, que conquistou o primeiro pódio da sua carreira. Na competição quad, triunfou Luís Fernandes. O segundo lugar, obtido por João Val, permitiu-lhe, tal como a António Maio, sagrar-se antecipadamente campeão nacional. Entre os SSV, triunfou a dupla João Monteiro Nuno Moraes, em Caname, depois de um duelo extremamente rinhido, com Pedro Santinho Mendes, também em Caname. Gonçalo Guerreiro, em terceiro lugar, completou os lugares de pódio. A evolução no todo o terreno tem sido espetacular e se, em 2022, pudemos assistir na prova alentejana à estreia extra-competição do primeiro veículo T1+, a correr em Portugal, então pela mão de Lourenço Rosa, este ano estão inscritos nada menos do que seis T1+, com destaque para as três Toyotas de Tiago Reis, líder do campeonato, Miguel Barbosa, o piloto mais vitorioso nesta prova alentejana, e João Ramos, aos quais se juntam os minis de João Ferreira e Luís Santos. Nuno, tu és daqueles pilotos que, ao longo de muitos anos, nunca paras de surpreender. O que é que é isto? É um novo projeto, um ambicioso projeto, e espero que também, de certa forma, tentemos fazer algo diferente, um pouco inovador. Tentámos vestir uma pele àquilo que chamam os tradicionais T3, àquilo que chamam aranhices, àquilo que chamam outras coisas, mas com um bocadinho, com todos os ingredientes do que tem um T1. Portanto, temos um carro fechado, com caixa de velocidades, com motor de um automóvel, mas inserido não no regulamento T1, aquilo em que andei nos últimos anos, mas sim ao abrigo do regulamento T3. Acredito que é um projeto também realista, para aquilo que é a realidade do nosso país, e, por que não, também das nossas provas. E estou muito feliz, porque realmente o carro, nos últimos 15 dias foram muito exigentes, para mim e para toda a equipa, a quem aproveito para agradecer o esforço que fez. Mas a curiosidade que tem suscitado o carro, deixa-me também imensamente feliz, e agora é tornar este carro competitivo, que é um passo que vamos iniciar nesta prova. Além de um, eventualmente, merecido prémio de beleza, o que é que tu esperas conseguir mais com este carro? Neste momento, absolutamente nada, porque estou mesmo muito contente, como já disse, por essa recepção que os nossos pares e as pessoas, do modo em geral, têm despertado o interesse em relação ao carro. Nós, a verdade é que praticamente não andámos no carro, e as poucas vezes que andámos, surgiram pequenos promenores que nos atrasaram, e tínhamos o relógio a contar para estarmos com tudo preparado para esta prova. Portanto, a expectativa é perto de zero, mas como tive a ocasião de dizer antes, havia duas opções, ao continuar a lutar pelo campeonato T8, onde estávamos na frente, e simultaneamente ir desenvolvendo este carro, ou abdicar disso, que foi aquilo que acabámos por escolher, e correndo todos os riscos de amanhã fazermos poucos quilómetros, durante a prova fazermos poucos quilómetros, vir, apresentar o carro, mostrar o carro, e começar a desenvolvê-lo. Foi essa a opção, não sei se foi a mais certa ou não, o tempo dirá, mas estou muito contente, tenho muito para aprender, porque já percebi que o carro se conduz de uma forma muito diferente, mas estou entusiasmado, e acima de tudo, como já disse, muito feliz pela recepção que o carro, e o interesse que o carro está a suscitar. Como explicámos no início desta peça, a prova alentejana é este ano pontuável para a FIA European Cup, for Cross Country Bages, onde, após três jornadas disputadas, em Espanha, na Grécia e na Hungria, os pilotos portugueses ocupam lugares de destaque. João Dias destaca-se ao ocupar o segundo lugar entre os T3 e o terceiro lugar absoluto. João, arrancas para esta prova, em posições invejáveis, tanto no europeu absoluto como no europeu T3, quais são os teus objetivos para esta corrida? Os objetivos para esta corrida é, jogando em casa, jogar com um bocadinho de vantagem, é uma prova que eu conheço, já faço alguns anos, desde os tempos de Moto4, e vamos tentar atacar ao máximo e tirar partido de estarmos a jogar em casa e de conhecermos bem a prova. O Demévio está muito forte, mostrou isso na última etapa do europeu na Hungria, estamos muito próximos um do outro, ele está à frente, infelizmente o nosso azar na Grécia complicou-nos aqui um bocadinho as contas do campeonato europeu, mas vamos tentar aqui em casa dar a reviravolta e sair daqui na liderança. O que é que esperas desta prova, deste traçado, depois também de ter estado aqui um bocadinho a chover, mas promete estar seco para a corrida? Pelo que já percebi de falar aqui com pessoas da organização, o traçado é muito idêntico ao ano passado, feito ao contrário, o que choveu é pena não estar esse tempo até a domingo à tarde, porque para os nossos carros o terreno milhado e úmido é muito melhor, temos a prova do ano passado no Porto Alegre conseguimos estar a discutir a vitória à geral até ao final, o tempo está a melhorar, o sol está a aparecer, penso que vai ser uma corrida feita à seco, infelizmente, para mim era melhor que fosse milhado, mas de resto muito idêntico ao ano passado, feito ao contrário do que fizemos o ano passado, portanto algo que já estou habituado e é dar o meu melhor. Outro piloto em destaque no plano internacional é Tiago Reis. Tiago, esta é uma corrida para ganhar? Sim, não vou dizer que não é uma corrida para ganhar, porque é das minhas corridas favoritas, até por isso costumo me dar sempre muito bem aqui em Reguengos, sim, vamos tentar lutar para a vitória, é o nosso objetivo, porque queremos relançar a nossa posição em questões de campeonato e angariar os mais pontos possíveis para fazer um bom resultado. Olha, o que é que esperas desta prova, com esta concorrência, com este piso, com este traçado? Sim, esta prova é sempre uma prova fantástica, sem dúvidas, a nível de tudo, de pisos, de traçado, por isso eu acho que vai ser uma boa prova e estou convicto de fazer aqui um bom resultado e acho que vai ser muito importante para mim em questões de tudo. Já no ano passado aqui estreou-se o primeiro T1+, este ano já estão aqui, e extra campeonato, este ano estão aqui já seis T1+. Sim, o campeonato cada vez tem mais T1+, sem dúvida, acho que é muito importante, como é importante todas as categorias, mas quantos mais carros tivermos em cada categoria, mais competitivo é, por isso vemos também os T3, acho que estão numa fase muito de evolução e Deus quer que os T1+, também estejam, mas sem dúvidas, acho que o campeonato está muito bom e acho que temos um dos melhores campeonatos da Europa. Continuas a sentir-te um piloto cada vez mais forte? Sim, eu não vou dizer que não estou forte, nós tentámos sempre ir evoluindo, acho que é bom fazermos estas provas fora, como eu fui a Aragão, acho que nos puxa por nós, não estamos neste período de verão tantos meses parados, por isso isso também motiva e acho que estou motivado e acho que vou estar com o meu ritmo e tentar lutar pelos lugares da frente. Boa sorte. Obrigado. Entre os veículos T2, Fernando Barreiros ocupa um excelente segundo lugar aos comandos da sua Isuzu D-Max. Na competição moto, o Baja European Championship, da FIM Europa, é liderado por David Megre, depois do seu triunfo na Baja TT10, na Baja TT10, na Extremadura. Nelson, esta prova, sendo do campeonato, é também a segunda do europeu, tem um piloto português à frente, qual é a importância destas corridas serem internacionais? Para nós, a importância, além de contar para o campeonato europeu da FIM Europa, tem também a ver com a projeção que temos e que damos aos nossos patrocinadores, porque tem um grande alcance mediático junto da televisão e dos mídias e temos pilotos de vários países, temos pilotos de França, Espanha e Portugal, como é óbvio, e tem neste momento, nas motas, a liderar um português, que é sempre motivo de orgulho. Nos últimos anos, tem sido uma das provas preferidas dos pilotos, porque gostam bastante do traçado e também há o reconhecimento do nosso trabalho, porque nós temos vindo a evoluir de ano para ano na marcação e na própria insegurança da prova e os próprios pilotos, é uma prova que lhe dá prazer vir, apesar de eles considerarem que é sempre uma prova perigosa, porque são pistas muito rápidas, se calhar é talvez das provas com a média final mais alta, mas que os pilotos adoram, porque nós tentamos todos os anos melhorar e acho que é um motivo de orgulho ter uma lista com este número, pilotos. Desportivamente, a prova alentejana inicia-se na sexta-feira à tarde, dia 22 de setembro, com um prólogo de 7,3 quilómetros que se inicia pelas 14h50 para a primeira moto, seguindo-se os Quad, os SSV e os Auto. Às 20h30, sai do Parque Fechado a primeira moto para a cerimónia de partida que se vai realizar no Parque da Cidade em Reguengos de Monsaraz. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri